É com grande prazer que eu venho oferecer a vocês um curso fantástico. Esse é um curso baseado no conhecimento. Preste atenção, você é empoderado com o conhecimento e o conhecimento das teorias quânticas. Veja só, é um curso de teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida. Ou seja, nós vamos ter o conhecimento aprofundado e científico das teorias quânticas mostrando para a pessoa o que nós precisamos saber para melhorar por nós mesmos a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. O que nós queremos de nós. É o empoderamento que o conhecimento nos dá, desde que ele seja aprofundado. Este é um curso para você que quer realmente criar na sua vida uma vida maravilhosa. Como diz o Bruce Lipton, nosso biólogo quântico, estar sempre em lua de mel com você mesmo. Isso é possível e nós vamos ensinar você a fazer isso. Então, este é um curso que vai trabalhar, por exemplo, a biologia, a anatomia, a psiquiatria, a saúde mental. São coisas todas voltadas para as teorias quânticas. Pense bem, você vai ter um aprofundamento de conhecimento de você mesmo. Não há nada melhor do que aprender sobre nós mesmos na visão a visão quântica que é a visão energética. E preste atenção nisso, gente. Não tem como vocês não saírem daquilo que vocês têm hoje na sua vida e crescerem em potencialidades no momento em que vocês aprendem profundamente o conhecimento da teoria quântica. Essa é uma teoria quântica aplicada. É como fazer o empoderamento real, a educação real. Todos nós queremos estar cada vez melhor. Todos nós queremos ser diferente e fazer a diferença para nós mesmos e para a nossa vida, certo? Profissional e pessoal. É isso que nós oferecemos. Mas através de um curso que tem totalmente em EAD, portanto, online, internacional, para todos os países que falam a língua portuguesa. E até, de repente, nós vamos ter mais, né gente? Mas Portugal, por exemplo, foi onde nós lançamos o curso. E olha só, através desse curso nós também lidamos com coisas como espiritualidade quântica, filosofia quântica. Vocês vão ter uma capacidade imensa de conseguir fazer com que a vida de vocês seja aqui e agora a melhor possível. Lembre-se, é a única vida que nós temos. É aqui e agora. E vocês podem aproveitar esse conhecimento para que a sua vida aqui e agora seja perfeita.